Aqui quem tá falando é MC Riquinho, lançamento 2014, músicas novas, sequência de proibidão Quando tô com uma peça na mão, adrenalina vem do coração E eu peço pra Deus que depois me proteja independente de qualquer situação Nessa missão não vou falhar lá, vou deslocar na minha vida em jogo Eu vou ficar rico e vou morrer tentando, sempre correndo atrás do meu tesouro E a caminhada é o seguinte, uma pegadada de um empresário Tenho uma rosa contido no copo, trecho do meu quarto, até de um aquário Na mansão temos que ter cautela, agitando a calma e curando o chefe Foi segurança na entrada da casa e temos que render com muita paciência Vai, segura o poder, que nós temos disposição Vai, segura o poder, que nós tamo pesadão Só vilão que é terrorista, especialista na animação Tá ligado, caralho, segura a dor, rendido de adentro de seta Morro no comédio dentro do banheiro, pegamos a filha A expressão, o dançamento, a era, meu Deus Passa, segredo, pegamos a malade, saímos de fuga Tudo tranquilo, piloto, eficaz, pilotando Fique, lido, forte, speed, treinado, deixando os polícia pra trás Quebrada nas contas, roubado, sua nota de sangra, as notas de calo Tente, treta e vale hoje, vamos tá pesadão Com as fotos do lado, vai Segura o poder, que nós temos disposição Vai, segura o poder, mas pesadão Só vilão que é terrorista, especialista na animação Vai, tá ligado, que é nóis Vai, ponte a paz, que é nóis Pra quem não conhece, ele se é riquinho Mandando na hora, mandando na voz Vai, ponte a paz, que é nóis Vai, tá ligado, que é nóis E assim, vai Se tem coisa imediata Se a gente é de um jeito, o trajeto é setual É um passo, um passo, tu vai na cilada Na culpa, tá feita pra cravar tua alma O perómino se cresce, muito menos se cria Se não, não dá fleque Pra fechar a carripa, não dá pra ser febre Tem que dar ativa, botar o fadback Difícil, eu sei que vai ser Mas se impossível, é ter que ser pra eu perder Profissão perigosa, que exige muita cautela O registro é de cria, trabalhando na favela Sem Cristo no meu santo, não é medo que eu vive Meu cotidiano, maldade e pressão Aqui estamos passando, e com sabedoria Vamos elevando, com vários pés de preco Quero acasar, mas com nada eu se mete Eu tô falando sério, no testo Não é febre, se não vai escutar o barulho do clé E aqui é track 1 Nós estamos pesados, no practice do tom Se vim de saudade, não toma no cú Maldade percebida, já caiu mais um Difícil, eu sei que vai ser Mas se impossível, é ter que ser pra eu perder Profissão perigosa, que exige muita cautela Existro é de cria, trabalhando na favela Desde menor de idade, botando pistola na comunidade Trocou a escola com o crime, porque foi motivo de necessidade Não tinha os pratos na mesa, na hora do almoço, não menos na chanta Pra dar no tempo, a de assalto agora é dessa forma que ele se adianta Moleque sempre revoltado, não tinha na vida outra opção Vou vir a vapor no piqueiro, na beira da pista vai vir a ladrão O objetivo é ganhar dinheiro e pra sua família dá uma missão Entre nota de dois e cinco moedas de gringo da sua posição Repetimente da linha de frente, a por de assalto era seu bom dia Consequente de quatro correntes, maçãs de clientes de joalheria Ficadada, sempre analisada, não pode dar falha, essa é sua vida Pra completar sua jornada e sua caminhada, ser bem acedida Bora cair pra adiante, convocar na apoiada É só os medifensante, diversante de lançar a nada Bora cair pra adiante, convocar na apoiada É só os medifensante, diversante de lançar a nada Vou te dar um papo, olha, preste atenção Música nova, sequência, proibidão E o bagulho é louco, eu vou te falar Tá gravando, é tudo ao vivo, então bota pra cantar É assim ó Rota de fuga, seguido pela marginal No porta-maragua, que a EG puso um parafal Banco de trás, malote cheio de dinheiro Dentro do carro, um piloto e dois passageiros Cena de filme, clima de alta tensão Blaze e a roda na troca, ali na ponta-mão Periculoso, e esse caixa de 180 E o zanamento de tiro, foi mais de 40 Tudo chamado, logicamente um raciocínio Mapa traçado na fuga, lá do condomínio Que te encaixa, recheado um tozilhão Bagulho doido, vida de ostentação Bagulho doido, vida de ostentação E é só, patrão, assim que a gente leva a vida Na condição, pra dar condição pra bandida E é só, patrão, assim que a gente leva a vida Na condição, pra dar condição pra bandida Ab了, vida de ostentação O shark, fechadão, na on-ras Ttem, na on-ras Ttem, na on-ras Ttem, na o-ras Ttem, na on-ras